No final ele fica difícil, né? Eita! NÃO! Porra! NÃO! NÃO! De Celtinha pra Brasília. Se eu quis participar da sua campanha, eu tenho que ajudar de alguma forma pra gente mudar o que tá acontecendo. É um link. Você clica no link. Foi. Você tem que abastecer o Celtinha, senão vai ficar sem combustível. O combustível tá caro, mas tem que abastecer. Aqui é de graça, aqui é de graça. Ó o pedágio. Essa é a parte mais legal. Tem que responder certo a pergunta. Então, deputado, cria a prova leis. Olha que legal. Passamos o pedágio e ganhei 100 pontos aqui. Olha aqui o outdoor da Indiana e Maria ali. Tem o outdoor seu, mulher. Olha a batida. Olha o que acontece quando bate. Ainda bem que o Celtinha é resistente. Resistente. Você sabe que ele tem umas batidinhas aqui. Gente, todo mundo que joga um jogo na hora de virar vira o corpo também. Vira. Agora chegando em Brasília, já tá em Ceilândia. Ó gente, o jogo vai tá aqui nas nossas redes. Vai ser febre. Ó gente, o jogo vai tá lá.